Confira os destaques desta quinta-feira, 15 de outubro. Defensoria Pública do Estado realiza mutirão do direito a ter pai. Peça teatral Até que o Face nos Separe será apresentada em Nova Lima neste sábado. E no dia do professor, receba a vereadora e educadora Ângela Lima para falar sobre os desafios e dificuldades da profissão. Veja agora, no Jornal Banqueta. A Defensoria Pública de Minas Gerais, com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado, promove no dia 29 de outubro o mutirão direito a ter pai. Saiba como se inscrever. O mutirão do direito a ter pai, ele é uma ação da Defensoria, em conjunto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o objetivo dele é estimular o reconhecimento espontâneo de paternidade e também promover a realização gratuita de exames de DNA. Para aquelas pessoas que não possuem pai registrado na certidão de nascimento, e têm conhecimento de quem seja esse possível pai, o suposto pai, podem procurar a Defensoria Pública, que a gente vai estar notificando esse pai para vir aqui e estimulando essa pessoa a reconhecer espontaneamente, ou seja, independente de exame, a paternidade, se a pessoa tiver certeza, ou se ela não tiver certeza, ela pode realizar o exame gratuito por meio da Defensoria Pública, que é em convênio com os laboratórios Hermes Bardini. Para participar do mutirão, o interessado, seja menor de idade ou maior, se for menor acompanhado, claro, do responsável legal, tem que comparecer à Defensoria até o dia 16 de outubro, agora, para realizar o cadastro. Esse cadastro é feito na própria Defensoria, na rua Pereira de Freitas, número 84, sala 201, e a pessoa deve comparecer munida de RG, CPF, comprovante de endereço e algum outro documento que comprove a renda dela, além do nome completo e endereço do suposto pai, para a gente poder fazer a notificação, e esse cadastro, e aí, dia 29 de outubro, depois desse cadastro prévio que é feito até o dia 16, dia 29 de outubro, a gente notifica esse suposto pai para comparecer aqui, junto com essa pessoa, e aí é realizado ou o reconhecimento espontâneo da paternidade, como eu falei, se a pessoa tiver certeza, ou então é coletado o material genético para poder fazer o exame de DNA. O mutirão foi muito importante, que meu pai pode estar me reconhecendo, que desde o início ele sempre quis, desde os cinco anos que eu conheço ele, mas eu achava que ainda não era o momento certo. E daí eu vi um mutirão, sobre um mutirão no jornal, e daí eu fui e liguei para ele, falei com ele, mostrei para ele, ele também viu, e a gente achou que agora era o momento certo, porque a gente já é pai e filho, mas agora é na lei. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação, prorrogou os prazos de validade de documentos relacionados à contratação e à renovação do FIES, em virtude da greve do Sindicato dos Bancários, no último dia 6 de outubro. A decisão está publicada em portaria, no Diário Oficial da União. O palco do Teatro Municipal Manuel Franzem de Lima recebe neste sábado a peça Até que o Face nos separe, nos una ou nos mate. Uma forma divertida de falar sobre situações que ocorrem no dia a dia com usuários das redes sociais. As redes sociais vieram como uma forma de facilitar o contato entre as pessoas, mas usadas de forma exagerada, elas podem trazer complicações. Você já passou por algum conflito nas redes sociais? Já, já sim. Já aconteceu discussões, né? Acontece de vez em quando. Foi por causa de comentários, né? Descobrindo coisa que não precisava. Sempre vem aquilo no WhatsApp, cobrando aquele comentário. Mas estamos aí, a gente releva a situação. Consegui, terminei, aí resolveu. E para falar sobre o tema de uma forma bem humorada, uma peça será apresentada aqui em Nova Lima neste sábado. O telefone, o celular ou o celular. Estou aqui com o Bruno Félix, ator da peça, até que o Face nos separe, nos une ou nos mate. Bruno! Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. É a namorada ligando, sabe como é que é, né? Só um minutinho. Preciso começar a entrevista. É, 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 só um minutinho aqui que eu estou precisando aqui. É, peraí, peraí. Oi, oi. Oi, mozão. Ah, oi. Não, pode falar. É, sei. Ah, o que é que tem? Sei. Meu Facebook está aberto? Ah, mas... Sabe como é que é, né? Minha morada é assim hoje em dia, né? Tomando conta da vida da gente. Agora a gente pode começar a entrevista? Ah, claro, claro. Desculpa, viu, Júnior? Desculpa. A gente conta um pouco a história de um casal do Cadu e a Emanuele. Um casal super divertido que começa a entrar em crise no relacionamento devido às redes sociais por, como é que eu posso dizer, com bombas, notícias que aconteceram no passado e que foram reveladas agora no presente com as redes sociais. E aí eles entram em crise com o relacionamento. Com humor, a peça gera reflexão sobre assuntos que deveriam ser levados a sério. Por exemplo, a influência das tecnologias nos relacionamentos e os riscos de uma exposição virtual excessiva. Então, até que o Face nos separe, nos una ou nos mate? Então, traz esse universo de que pode... dos casais que se conhecem pelas redes sociais, que terminam os relacionamentos por causa das redes sociais e que voltam e que casam e que tenham filhos e os filhos também participam nas redes sociais mais, às vezes, do que os próprios pais. E que também o uso exagerado pode levar até a morte. Às vezes você noticia tanto a sua casa vazia ou o que você está fazendo, toda a sua riqueza, as coisas que você vai conquistando com a vida e isso nas redes sociais é um prato cheio para os bandidos, enfim, esse monte de coisa. Para Bruno, as redes sociais precisam ser usadas com moderação, para evitar conflitos como os que serão apresentados no palco do Teatro Municipal. Eu acho que tudo usado moderadamente, eu acho que é a medida certa para as redes sociais. para não expor demais a vida, não achar que as redes sociais é um espaço público, que é, porém, é um espaço público que revela muito da sua vida, né? Então, acho que moderadamente, igual bebida alcoólica. Quero convidar todos vocês de Nova Lima para vir aqui assistir essa mega comédia, Até que o Face nos separe, neste sábado, às 20h, no Teatro Municipal. Ingressos antecipados a R$ 10,00 até quinta-feira. No próximo bloco, em entrevista, aqui no estúdio, Angela Lima fala sobre os desafios da educação. Este cartão foi criado para garantir renda às famílias mais pobres. Mas sabe o que mais ele garante? Crianças e adolescentes na escola. O Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 17 milhões de alunos. Com isso, eles têm desempenho escolar igual ao dos demais alunos. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira avançando com educação. Se você recebe o Bolsa Família, seu filho não pode faltar à escola. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no PEN. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em Minas Gerais, já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, encaixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. Um milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda. É oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada. E acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de três semanas, procure a Unidade de Saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Olhando assim, parece um simples cartão. Mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. A educação representa um dos pontos vitais para o desenvolvimento de qualquer país. A verdade é que sem professor, não há educação. Mas ainda assim, a profissão é cercada por desafios e dificuldades. E hoje, dia dos professores, recebo a vereadora Angela Lima, que possui vasta experiência na área da educação. Ela atuou como professora em escolas de Nova Lima e assumiu a gestão como diretora e supervisora de algumas instituições. De 2005 a 2012, foi secretária municipal de educação. E hoje está aqui para contar essas experiências e os desafios dessa profissão. Seja bem-vinda, Angela. Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso. Vamos voltar um pouco no tempo, né? E de onde veio esse desejo de lecionar? Bem, Júlia, na minha época, Nós éramos criadas para criar a família. E a profissão que mais se adequava à mulher era a profissão do magistério, era ser professor. Porque você trabalharia um horário só e poderia voltar para casa e cuidar da casa e dos filhos. Então, a gente, os pais criavam a gente mostrando a importância dessa profissão de ser professor, que estaria mais ligado ao sentimento de família, de cuidar de crianças, que era o que a gente era realmente preparado para a gente poder fazer. Nova Lima tinha uma escola de magistério, né? O Liceu Imaculado da Conceição, a grande escola do magistério de Nova Lima. E a gente teve bons professores e esses professores despertaram na gente o desejo de ser professor. A gente brincava de escola, em casa, com os irmãos, né? E de lá pra cá, algumas transformações que tiveram, né? Agora eu te pergunto aí o desafio de hoje para o professor, para lecionar. Porque muitas coisas mudaram, né? Mudaram muito, né? O professor da minha época, ele era muito importante para a comunidade. Muito importante para a comunidade. Qualquer festividade que tivesse na cidade, qualquer festividade, o professor era convidado a estar no palanque. A gente, quando saía na rua, a gente fazia questão de atravessar a rua para passar do lado que o professor estava, para cumprimentar o professor. A gente visitava os nossos professores em casa. A minha primeira professora, a Dona Maria de Luz Fonseca, que eu tenho o maior carinho por ela, a gente visitava a Dona Maria de Luz quando ela ganhava neném, a gente levava flores para ela, ficava na casa dela brincando o tempo todo. Então a gente tinha um carinho muito grande pelos professores. E o professor também cuidava da gente como se a gente fosse filhos dele mesmo, não é? Então, antes era assim. Hoje mudou muito, não é, Júlia? Muito mesmo, não é? Hoje a gente vê que a escola está completamente diferente, o aluno é diferente, não é? Fatores sociais influenciam demais dentro de uma escola, não é? Nós temos também o baixo salário do professor. Que contribui também. Que contribui também para a gente não ter tantas pessoas querendo ser professor, não é? A minha turma de professor, que estão fazendo 50 anos esse ano, de formato de magistério, nós éramos 52 professoras. 52 professoras que saímos do liceu e fomos dar aula. Então hoje a gente vê nos cursos de magistério uma baixa muito grande. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque o interesse pela profissão está diminuindo cada vez mais. O salário, né? O salário não compensa. O professor, as pessoas hoje, não o professor, mas as pessoas hoje, elas buscam outras profissões. A mulher, principalmente, que antes da uma mulher era para ser professora. A gente não via mulher engenheira, a gente não via mulher advogada, a gente não via mulher economista, a gente via mulher professora, professora, não é? Agora hoje não, né? Eu tenho três filhas, uma é dentista, a outra é advogada e a outra é economista. Quer dizer, elas não seguiram o curso, a formação de docência, apesar de duas darem aula, serem chamadas para lecionar, não é? Mas não fizeram o curso, né? Você acha que precisa transformar essa área educacional para motivar as pessoas a ter o interesse de buscar? Primeira coisa, realmente, é esse baixo prestígio profissional, né? Que hoje o professor, infelizmente, não tem, né? Baixo prestígio profissional. Depois, o salário. O professor é muito mal pago. Nova Lima ainda é uma cidade onde o professor tem um dos melhores salários da nossa região. Um dos melhores salários da nossa região. E não é um salário alto. É tanto que o professor, ele tem dois cargos, ele tem três cargos. Então, ele dá aula de manhã numa escola, de tarde na outra e à noite, às vezes, ele vai para outra escola. Tem professor que dá aula de manhã e depois do almoço, ele dá aula particular para os alunos. Então, hoje, o professor, ele tem que buscar aumento da sua renda. Ele tem que buscar aumento da sua renda. Então, ele não cria raízes. Ele não cria intimidade com a escola. Porque ele vai em várias escolas. Então, ele não cria intimidade, não cria laços com a escola. Fora a motivação dentro de sala de aula, né, Ângela? Porque os alunos hoje são diferentes. É, e a escola não é atrativa, né, Júlia? A escola hoje não é atrativa. O que a gente pode fazer para tornar a escola mais atrativa? A escola tem que ser prazerosa, o aluno tem que gostar de ir para a escola. Ele tem que saber que ele vai lá para aprender as coisas, mas não só ficar na frente, sentado numa carteira o tempo todo. Ele vai ter outras atividades para ele poder fazer, não é? Eu li hoje uma frase do Jean Piaget que diz, professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, isso é ali, quando cria laços ali, não é? Então, o aluno, ele começa a gostar da escola, de estar na escola, não é? E hoje, nós temos que preocupar muito com isso, sabe, Júlia? Porque pai trabalha fora, mãe trabalha fora. Você coloca filho hoje no berçário, com seis meses você já está levando o seu filho para a escola. É, apesar da educação ser dentro de casa, acaba que eles passam maior parte do tempo na escola. Maior parte do tempo na escola. Então, essa escola tem que ser prazerosa. É verdade. Tem que ser um pedaço da casa dele também. Para motivar ele. Para motivá-lo a gostar de ir para a escola. Sabe, Júlia vai gostar de ir para a escola. E o professor está motivado para... É. Existem vários fatores que não... Isso, é, que a gente sabe que, né, o cansaço dele de ficar lecionando em várias escolas. Além de lecionar em várias escolas, ele ainda tem as obrigações dele de dentro de casa, não é? Porque não acha empregada, então ainda chega, ainda tem que fazer as coisas para deixar pronta para o outro dia, para os filhos que vão sair para a escola. Então, é uma série de fatores que hoje, sabe, está dificultando realmente o trabalho da escola. E você acha que está faltando também um pouco de atitude dos pais de acompanhar os filhos? O pai tem que saber que a responsabilidade não é só da escola. A responsabilidade tem que ser compartilhada. É família com escola. Isso tem que ser compartilhado. Principalmente agora que o menino passa um grande tempo na escola. A escola, hoje a escola, a tendência da escola é ser em tempo integral. Então, essa escola, ela tem que ser motivadora, para que o aluno levante cedo e fale, olha, eu estou indo para o lugar que eu gosto de ir, que eu vou encontrar com pessoas que gostam de mim. Então, nós temos que mudar esse relacionamento, sabe, essa vontade de ter esse menino como se fosse uma pessoa muito especial para o professor, sabe? Muito especial para o professor. E isso contribui com o desenvolvimento do país, que acaba que isso tudo influencia, né? É, influencia. Eu acho que a educação no nosso país, ela tem deixado muito a desejar, muito a desejar, sabe? O Brasil não merece essa educação que nós temos hoje, não. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, juntar esforços nas escolas, nas famílias, sabe? Para que a gente tenha realmente uma educação de qualidade e que a gente vai formar bons cidadãos, né? Pessoas empreendedoras que vão sair da escola e vão poder dirigir suas próprias vidas com muita segurança, sabe? Com muita certeza do que está fazendo, né? E felizes, né? Você tem que ir para a escola feliz. E para finalizar, qual o conselho que você daria para alguém que agora está pensando se vai seguir a profissão de um professor e também aquele que está na área, está sem motivação de continuar diante dessas dificuldades? Olha, eu fui professora a minha vida toda, né? Eu fui professora, fui supervisora de escola, fui diretora de escola, cheguei até a assumir a Secretaria de Educação, né? Foi um grande desafio na minha vida, foi assumir a Secretaria Municipal de Educação. E fizemos um trabalho muito bom, excelente, porque nós tivemos realmente bons professores. A gente procurou trabalhar para incentivar o professor, para valorizar o professor, para mostrar para ele que ele realmente é a mola mestra da escola, é o professor. Então, nós fizemos isso. Por isso que nós tivemos muito sucesso, nesses oito anos que nós tivemos à frente da Secretaria de Educação. E que é uma profissão sedutora, sabe? A pessoa pode encarar, pode ir, porque realmente é onde tem muito amor, sabe, Júlia? Muito amor, é o que compensa, né? Compensa aquela, sabe, a criança vem, te abraça e demonstra aquele carinho por você. E a sensação de você estar contribuindo também. É, e esse professor é o mais importante, é esse professor que pega a criança pequena. É esse que é o mais importante, é esse professor. É esse professor da educação infantil, é esse professor do ensino fundamental. Esse é o professor número um, que a gente tem que ter muito cuidado com ele, cuidar dele para que ele realmente se está feliz naquilo que ele está fazendo, né? Que eu acho que o professor, ele tem que ser a inspiração dos seus alunos. Ele tem que ser aquele herói, né? A heroína, o herói dos seus alunos. Tem que ser a inspiração dos seus alunos, sabe? Porque a vida de um professor, eu também li isso hoje num jornal, que a vida de um professor se prolonga em outras vidas. Então isso é muito importante, né? A gente saber que a gente está contribuindo para o crescimento daquelas vidas. E que seja um exemplo, né? Isso é sublime, né? Isso é sublime. Então eu espero que muita gente queira ser professor. Que desperte, né? Que os professores hoje, que estão aí formando docentes, inspirem-nos, nesses seus alunos, a vontade realmente de ser professor. Verdade. Muito obrigada pela participação, Ângela. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer. E o Jornal Banqueta de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara. E até a próxima. E até a próxima.